Amor, amor, amor. O que é? Quando é que a gente vai fazer a galinha choca? A gente tem maior tempão junto de namoro. Ó, você sabe que eu não vou fazer isso, que eu não faço essas coisas, né? Maior tempão junto. Você nunca fez a galinha choca. Meu Deus. Você também respeita. Vamos fazer hoje. Amor. Bora fazer, cara. Não, então vamos fazer um negócio, então. Não me ama, não? Amo, então vamos fazer um negócio. Se você me imitar, fazer tudo que eu fizer aqui, você ganha. Hoje? Hoje. Vou ganhar a galinha choca. Galinha choca. Só pra te imitar? É, só pra mim imitar. Vai, bora. Aqui, ó, já tem até um copo aqui. Você tem que fazer tudo que eu vou fazer, tá? Não pode errar, não. Mas você tem que fazer isso daí? É uma chance só. Aí já tá com medo, já começou? Eu tenho que imitar isso daí? Não, eu botei aqui pra representar. Tudo que eu fizer, você faz. Tá. Pode ser? Vamos lá. Não, é. Pra te imitar, tá imitando. Não tá igualzinho, não, hein? Brincadeira, brincadeira. Não, é, tá imitando. Era pro lado de lá, né, Washington? Não, é pra cá. Eu peguei biscoito? Não, cara, só tô tirando daqui, né? Pra não atrapalhar. Vai, tu pegou aqui? Peguei. Fiz assim, né? Vai. Tu tá roubando, tu bebeu água. Tu não bebeu a água toda? Ué, é pra você me imitar? Não, não vale, não vale. Você roubou, você roubou. Não, eu falei pra você me imitar, não tem nada de... Eu imitei, mas você não bebeu a água toda. Ah, então você perdeu. Ah, pelo amor de Deus. Eu deverei até te pedir cem reais. Ah, não, pelo amor de Deus. Deixe-me. Eu não vou pegar as coisas que você vai fazer.